Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre um episódio que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Um hacker israelense, e todo mundo sabe a contribuição que Israel tem dado para o mundo em termos de inteligência. Ele foi preso por envolvimento com crimes de internet, com a chamada Deep Web, principalmente com a Dark Web, que são os subterrâneos dos subterrâneos da internet. Ele foi preso pela Polícia Federal no Lago Sul, um bairro nobre de Brasília. Esse hacker chama-se Taupirá, e cometia vários crimes. Esse indivíduo. O indivíduo me chamou a atenção por uma razão interessante. Antes de tudo, porque o delegado Eugênio Ricas, que é adido da Polícia Federal dos Estados Unidos, e mestre em gestão pública, escreveu um artigo exclusivo para o site O Antagonista. Sobre a Dark Web, eu fiz um artigo para o jornal Diário do Povo, onde eu trabalhei durante mais ou menos nove anos, e sobre os subterrâneos da internet. Por que os subterrâneos da internet? Essa questão é uma questão realmente preocupante. Por quê? Porque é um nome, esse nome Deep Web, para camadas ocultas da internet. Lá embaixo, você... Deep Web, por quê? Porque imagine que você tem aí um iceberg, não é? É dos mecanismos de busca que são legalizados, não é? Você vai aí, tem navegadores, o Chrome, o Safari, o Firefox, o Edg, você vai lá e esses lhe conduzem pela internet normalmente. Então ele tem um iceberg, aquela ponta que você vê na superfície. E a Deep Web é aquela que está abaixo, não é? Então você só consegue acessar se você tiver senhas próprias, se você tiver acesso a mecanismos específicos para acessar a Deep Web. Na Dark Web são mecanismos ainda mais específicos. Por quê? Porque ali você vai ter acesso a crimes inúmeros, como pornografia infantil, tráfico de mulheres, tráfico de drogas, contratação de pistoleiros para crimes de homicídio. Quer dizer, é um mundo completamente ilegal, um mundo completamente criminoso. Crimes financeiros. É um negócio terrível a Dark Web. Então eu fiz uma matéria, se espírito não me engane, em 2012 ou 2013, para o Diário do Povo. E fiz uma investigação profunda, um jornal impresso de Teresina, no estado do Piauí, uma investigação profunda sobre a Dark Web. São sete camadas que tem a Dark Web. Sete camadas. É um negócio terrível. Terrível. E as pessoas precisam conhecer mais sobre a internet. Porque tem gente que se engana com a internet. Tem gente que deixa aí os seus filhos, as suas crianças aí. É uma janela para o mundo. Mas não é só para esse mundo que você está vendo aí. Ah, porque o YouTube é uma maravilha. O WhatsApp é uma maravilha. O Twitter, tudo isso... Com ele foram 200 mil reais em espécie apreendidos esses dispositivos utilizados para a guarda de criptomoedas. Mais os 200 mil reais em espécie. Moeda estrangeira e também reais. A Polícia Federal contava com o apoio do FBI, para que se veja a complexidade da atuação desse camarada. Ele tinha um percentual apenas sobre as transações ilícitas que comandava. Em outubro do ano passado, esse israelense também foi alvo de uma outra investigação da Polícia Federal. O senhor Taupriha, sobre pornografia infantil. Uma coisa assim que eu acho das terríveis a mais terrível. A mais terrível. Na ocasião, os agentes apreenderam em sua casa um milhão de dólares em reais e não fez falta nenhuma. Foi o que ele declarou. Em espécie, moeda estrangeira e reais. Além de notebooks e smartphones. Um hacker de altíssima periculosidade. Muito perigoso, portanto. Com autoridades norte-americanas do FBI, nessa casa de Brasília, numa casa que foi alugada para o ex-ministro José Dirceu. Esse camarada, você lembra, né? Você sabe de quem eu estou falando. José Dirceu. Ele já é uma personagem recorrente na crônica do crime e na crônica da política criminosa do Brasil. Dos últimos anos do Brasil. José Dirceu residia na mesma casa que Taupriha. Logo depois que José Dirceu deixou a casa, esse camarada passou a morar ali. O ex-ministro entregou o imóvel para a proprietária em 2015, depois de ser preso pela primeira, pela segunda vez. Porque ele foi preso, foi liberado, depois foi preso de novo e agora voltou a ser preso pela terceira vez e a gente espera que ele fique lá por muito tempo. A média do valor de aluguel nessa casa gira em torno de 10 mil reais. O ex-ministro Petista entregou o imóvel para a proprietária, portanto, em 2015, depois que ele, pela segunda vez, foi levado para o xadrez. E aí esse hacker passou a residir no imóvel. Pode não ter absolutamente nada a ver. Mas é muita coincidência, muita coincidência que um operador da Deep Web, da Dark Web, vá morar no imóvel que fora ocupado anteriormente pelo todopoderoso chefe de uma das maiores organizações criminosas do mundo, da história do mundo, que é o Partido dos Trabalhadores, de acordo com a PGR, a Procuradoria Geral da República. E nós vamos voltar a este tema. É um tema complexo, é um tema que exige inúmeros desdobramentos e é um tema que não se encerra no Brasil e em lugar nenhum do planeta com a prisão deste hacker que... Guarde bem o nome desse camarada. Não é um nome fácil. Ele voltará às manchetes. E guarde bem essa conjuntura que eu estou colocando para você. Taupriha, José Dirceu, Deep Web, Dark Web, que são os subterrâneos da internet. Com tudo isso que eu disse para você, lembre-se, pistolagem, lembre-se, pornografia infantil, contratação de crimes cibernéticos, porque foram muitos os crimes praticados pelo senhor José Dirceu, que é o chefe do PT, evidentemente que, resguardadas as proporções do senhor Lula, que não passa de um manequim, que não passa de um mandarim. Veja lá o personagem mandarim num desses filmes aí da Marvel, colocados pelo cinema, colocados por Hollywood, e você vai entender o que eu estou dizendo. Lula é apenas um manequim manobrado pelas mãos hábeis do senhor José Dirceu. Guarde tudo isso que eu lhe disse e nós voltaremos a conversar oportunamente sobre esses temas. Taupriha, sobre a Deep Web, a Dark Web, José Dirceu, o Partido dos Trabalhadores, a política brasileira e essa nova lei de calúnias que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações para receber informações sobre os nossos vídeos futuros. Tony Rodrigues, Além da Notícia, muito obrigado. Valeu.